E aí, seja bem-vindo ao ADP. É um jogo onde eu vou trabalhar em uma ilha, vou ficar sozinho em uma ilha e vai ter alguns mistérios lá pra eu resolver. Pelo menos é isso que eu espero ver no site do jogo. É o que tá dizendo aqui, mais ou menos. Ah, esqueci de falar que isso daqui é uma demonstração. O jogo mesmo completo só sai em 2023. Vamos lá, new game. Lá venho eu. Esse iniciozinho aqui eu já vi com mulher. Tá só pra testar o jogo. Esse aí sou eu. Eu me chamo Arthur. Olha a cara dele aí. Olha o Arthur. Sharon, é capitão do navio. E a despensa está completamente cheia. Não precisa se preocupar. Você escutou alguma palavra do que eu disse? Ah, ah, foi mal. Eu tava viajando aqui, literalmente. Melhor você ficar acordado. Isso é importante. Você pelo menos pegou o mapa? Mapa? Você não vai me deixar lá no farol? Eu vou deixar você na estação de guarda florestal. Fica perto do farol. E lá tem um mapa pra você pegar. Eu vou ficar por lá sozinho? Ah, meu Deus. Que rapaz corajoso eles me deram pra assumir esse posto, hein? Que tipo de guardião tem medo de uma simples caminhada no luar? É que eu estou cansado. São 2 da manhã, senhora. Bom, na próxima vez eu vou pedir pro Pete ficar doente em uma hora mais conveniente. Ah, então eu sou o substituto do Pete. E que bicho é aquele ali? É um cachorro ali atrás? Agora que percebi. Eu não poderia ter começado a manhã de manhã, não? E deixar o farol escuro? Você tá maluco? Olha, se você não está pronto pra ser o substituto, é melhor você me falar agora. Eu só preciso chegar lá e tirar uma soneca. Eu vou ficar bem pela manhã. Não, você precisa acender a luz primeiro. Você vai ter muito tempo pra dormir quando o seu trabalho terminar. Entendeu? Sim, sim, senhora. E... Sam? É um cachorro ou um gato? Eu não sei. Ah, está vendo aquelas pedras? Vamos desembarcar em breve. Me chame no rádio quando você chegar no farol. Ah, o canal pra eu me conectar com ela é no KDK1. Via rádio, né? Entendi. E Arthur? Eu sei que aqui não é o local mais agradável de se viver. Eu... Boa sorte, Arthur. Ah, ela ia me falar alguma coisa, mas... Desistiu. Dia zero. Ela viu que eu estou com medo, então ela não queria me deixar com mais medo ainda. Falar que o local é amaldiçoado e... Ela já vai? Eu me arrependi. Me leva de volta. Eu não quero mais, não. Já é. Não tem mais o que fazer, cara. Já está aqui, bora. Vamos nessa. Como é que corre? Dá pra correr? Tá, vamos lá. Tem o mapa? Não, não tem o mapa, né? Só tem o mochila. Eu não tive muito tempo pra pegar as coisas. Só peguei uns livros, mas eu não peguei meu óculos. Ah, então é inútil, né? Que gênio. Peguei dinheiro. Pra que eu vou querer dinheiro aqui? Mas é ok. Vamos lá. Tá, vamos andando aqui de boa. Alguma coisa na mesa. Parece que tem alguma coisa na mesa. Mas não dá pra pegar. Uma estátua. Oi. Ok, nós estamos seguros entre a nossa escola de guardiões. Alguma coisa assim. Não sei quem é essa figura aí. E até pegadas. Dois pegadas no chão. Que maneiro. Tá, que temos aqui... Um local. É aqui que eu vou ficar? Eu acho que é. Cheguei. Tá muito escuro aí. Anotando alguma coisa no diário. Eu não acredito que eu consegui esse trabalho. Eu vou sair em algumas horas. Eu disse a eles que eu trabalhei num farol ao norte. Eu acho que eles acreditaram em mim. Ou eles estão tão desesperados quanto eu. Eu vou chamar isso de destino. Três meses de paz e ar puro. Sem Portland e sem Thumb. Sem a caralha deles dois. Deve ser alguém que ele conhecia e não gostava muito. Se a Marla estivesse aqui comigo, ela ia se divertir com um passeio de barco. Eu espero que os meus aposentos sejam melhor do que a estação dos guardas. Esse prédio parece que vai cair a qualquer momento. Ok. Telefone. Preciso restaurar a energia primeiro. Deve ter algum gerador por aí ou alguma coisa assim. Mas sempre tem, né, cara? O que é isso que você está olhando? Uma barra? Barra de alguma coisa? De um osso? O que é isso? Ah, é um item de recuperar a vida. Tá. Vamos lá. O que é que temos por aqui? Gerador? Tá. O que é isso? Piscando aqui. Ô, câmera. Hã? É o quê? Tá meio difícil jogar assim, né? Ah, obrigado. Tinha um gerador aqui, eu ativei sem querer. Porque a câmera não ajudou, mas... Agora foi. O que é isso aqui? Ah, o mapa. Nossa, o tamanho do local. Eu tô ali. Tem que chegar no farol. No final. Tá bom, então. Agora eu posso usar o telefone. Mas eu não ia usar o telefone, né? Eu ia usar a rádio. Ah, isso aqui parece que tá desconectado. O único jeito de entrar em comunicação é pelo rádio, né? Lá no farol. Bem, mas talvez eu possa registrar algumas mensagens do meu progresso aqui. Ah, isso aqui é o save. É tipo uma caixa postal. Pronto. Você tem uma mensagem. Bora sair logo. Só o jogo ensinando que dava pra salvar. E tinha uma coisa importante também, o mapa. Próximo local é Overlook. Vamos lá. Correndo de preferência. Ficar muito tempo aqui nesse frio. Eita. Difícil controlar o boneco. Mas vamos. Dá a impressão que é meio longe as coisas, mas não. É perto. Aqui. O que é que temos? Nada. Tá, então. Vamos seguir reto. Passar por cima de uma ponte ali. Bora. Vamos lá. Correndo. Por enquanto, tranquilamente. Deixa que uma pedra dessa não caia na minha cabeça. Suave. Ponte. Será que dá pra cair? Não. Vamos correndo, então. Ah, falei que... Eu perguntei se dava pra cair e a ponte começa a fazer barulho. Dá pra pular? Pra testar a resistência da ponte? Não dá. Vambora. Vamos nessa. Se eu ver se eu tô chegando. Vou chegar agora em Park Mill. Mais uma ponte pra se passar. Olha lá. Na verdade, não era nenhuma ponte. Segue reto. E dobra aqui na esquerda. Aqui, ó. Aqui mesmo. O que é que temos? Alguma coisa? Nada? Tranquilo? O que é que é isso? Não faço ideia do que seja isso. Isso aqui é um bunker. Alguém aqui? Algum soldado? Um facão. E eu peguei. Parece que tem algo escrito no cabo. Rains. Agora é meu, cara. Aí. Como é que dá porrada? Aqui. Ok. Só isso? Mais uma comida aí. Uma barra de cereal. Algo pra me defender eu já tenho. Então, sair daqui. Por enquanto nada. Agora vai aparecer um bichinho, né? Toda vez que eu pego alguma coisa pra me defender, aparece um bichinho. Ah. Proibido passar? Ah, é? Nossa, eu não esperava que ele fosse quebrar. É, porque isso nunca funciona em um jogo desse estilo. Você bater no cadeado, ele quebrar. E não foi só um cadeado. Foi uma corrente junto com ele. Ali, ó. Desbloqueei o caminho. Abri passagem. Estou numa praia agora? E lá. Posso ir nadando, voltar nadando? Se eu estiver com medo? Não. Vamos lá, bora por aqui, então. Gerador e o farol ali. Eu vou primeiro no gerador. Vamos lá. Provavelmente eu vou ter que ir lá mesmo, primeiro. Então, bora. Lá, lá, lá. Ih, a câmera mudou. Vamos correndo. Por enquanto nada. Eita, tá pra cá. Por enquanto nada demais. Tudo tranquilo. Mais uma barra de chocolate. Patrocinado pelo U.S. Aqui. Ô. Gerador. Gerador on. Eu preciso mandar energia para o farol com o console. Esse aqui, o console? O PS4? Ferramentas. Eu vou pegar isso amanhã. Eles parecem ser úteis. Por que não pegar agora, cara? Eu tô com preguiça. O cara só quer dormir, na verdade. Quase três da manhã. O cara querendo dormir. Tá, e aqui? Que coisa velha e suja. Mal consigo ver o que tá escrito nos controles. Mas aperta aí, cara. Ótimo. Agora bora tentar ligar a buzina. Acho que foi, né? Zoom. Ok, agora o som está funcionando automaticamente. Nossa, eu mal posso esperar para que isso faça eu ficar acordado a noite toda. Eu não consigo entender direito nenhum desses controles do farol. Talvez esse descer. Ah, ele vai lá e aperta qualquer coisa. Eu tenho alguma coisa errada. Como é que eu paro isso? O que que eu fiz? O que? Parece que a corrente tá indo. Caraca, não acaba não. Desprendi a ira. Ela é tipo uma âncora, isso? Ops. Mas eu vou dizer que tava assim quando eu cheguei. Que diabos é essa coisa? Parece uma espécie de âncora, ao mesmo tempo que parecia uma algema gigante também. Bom, deixa eu sair daqui. Parece que a luz do farol não está ligada. Eu vou ter que subir lá e ligar manualmente. Tá, mas antes, deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Eu realmente estou aqui nessa ilha, segurado por umas correntes do inferno? Será que eu acertei mesmo nesse trabalho? Ou será que eu consegui só mais uma coisa ruim de novo? Eu sinto que a qualquer momento eu vou acordar do lado de fora de um posto de gasolina. Tá, eu acho que esse era o trabalho dele antes. Talvez ele trabalhava no posto de gasolina antes. Talvez seja isso. Ah, o bagulho tá automático aí. Zoom. Pra cá, farol. Aqui, pra subir. Escada. Nessa. Uma coisa aqui. É um local onde eu guardo a comida congelada. Minha comida para os próximos meses está aqui. Tá seguro. Espero que nenhuma raposa consiga destrancar isso daqui. É. Uma raposa será que comeria uma comida congelada? Muita do caso. Vamos entrar. Acho que aqui é onde eu vou ficar. Ó, ajeitadinho até, ó. Ainda tô com esse facão na mão. É isso. Tá, essas aqui são as coisas que eu tenho que fazer. Tá falando que eu tenho que limpar e chamar no rádio, né? Fazer as ligações pelo rádio. Esse trabalho parece ótimo. Tá. TV e tem o console ali, ó. O Xbox, parece. Ah, tem um CD aí. Ótimo. E um banheiro. E o negócio ainda tá funcionando aí. Zoom. Não... Não para. Não para nunca. O que mais? Alguma coisa aqui escrita? Tá, nota do cara que tava trabalhando antes. O Pete. Nota para o desgraçado que pegar o meu lugar. Parece que um pouco de dor no peito é o suficiente pra eu me aposentar. Eles estão dizendo que eu estou saindo temporariamente para ir no médico. Mas eu não sou estúpido. Eu vou ter alguém para ir coletar minhas coisas. Você pode ficar com o meu jogo, o Station Box. Meu filho comprou ele pra mim. Ah, tenha cuidado com o gerador do farol. Ele está velho. Ele gera energia para esse prédio, para o farol e para a buzina. Tá, eu já percebi isso, cara. Eu já fui lá. E mais aquela corrente gigantesca. É, esse é o mistério do jogo até agora, né? Eu não sei pra que serve. Mas de sério pra eu não querer saber. E eu recomendo que você faça o mesmo. Não sair apertando os botões de qualquer jeito. Eu acabei de fazer isso. É ok, ele tá falando pra eu não me preocupar com o norte da ilha. Porque é um local abandonado. É só uma vila abandonada. Mas se eu quiser eu posso pegar o teleférico. Ele tá falando aqui que a ilha é toda minha agora. Porque todo mundo se esqueceu da ilha. Ninguém quer saber mais. E ok. Ah, ninguém mais quis saber da ilha porque faliu a pescaria. Mas ele disse que construiu uma casa feliz por aqui. Ele vivia alegremente aqui. Ok, tá dizendo também que tem um resto de comida na geladeira. E tem comida congelada lá fora. Eu já vi isso também. Eu espero que você não seja um daqueles que gostam de ter saúde. É ok, cara. É, eu já vi que eu vou ter que me alimentar de qualquer coisa aqui. Tá. Eu acho que eu fiz a ordem errada. Eu devia ter chegado aqui primeiro pra depois ir lá no gerador, mas... Eu acho que não tem ordem errada não. Isso aqui é minha cama. Eu adoraria isso aqui agora. Mas eu preciso ligar o farol primeiro. Ativar as luzes do farol. Uma coisa interessante é que o meu personagem está inseguro não só pela falta de experiência. Mas também pelo local ser sinistro. Não tem ninguém, né? Então ele está sozinho. E aparentemente é um local onde acontecem coisas sobrenaturais. Fora que ele estava mentindo, né? Para o pessoal. Ele mentiu que ele tinha experiência. Ele não tinha experiência nenhuma. Mas tá. Isso aqui. Rádio. É ok. Eu tenho que ir lá no farol primeiro. Antes de mexer aqui no rádio. Vamos sair. Tá. É aqui, ó. Vamos subir a escada. Espero que não tenha ninguém aqui me esperando. Subindo, subindo. Eita. Olha a câmera. Legal, legal. Nossa, meio difícil controlar o boneco. Estamos indo. Cheguei? Parou. Como é que faz para ligar manualmente aqui? Aqui, ó. Tem um botão. Eu deveria avisar a Sharon sobre isso agora. Depois ir dormir. Tem o meu sono abençoado. Vamos lá, então. Agora sim. Bora lá no rádio. Falar com a Sharon. E agora? E aí, Sharon? Aqui é o KDK-12. Chamando o KDK-1. Aqui é o KDK-1. Estamos ouvindo você. É você, Arthur? Sim, sou eu. A luz e a buzina estão funcionando. Ótimo. Por que você demorou tanto? Tá tudo bem? Ah... Tá tudo bem, senhora. Eu só tô um pouco inseguro aqui porque eu menti pra vocês falando que eu tinha experiência, mas eu não tenho experiência. E esse local aqui parece ser assombrado. Sim, sim. Está tudo bem. Sem problemas. Ah, ótimo. Como é que tá sendo a sensação aí? Eu ainda tenho que me organizar por aqui. Eu ainda tô com a mochila nas costas ainda. O último cara que trabalhou aqui, ele vai voltar pra pegar suas coisas, né? Não, Arthur. Nós acabamos de sair do hospital agora há pouco. E o Peter faleceu no início dessa noite. Ele faleceu agora, no começo da noite. Oh, merda. O que aconteceu? Era o coração dele. Ele não queria admitir isso, mas ele já estava ruim há alguns anos já. Eu vou passar aí daqui a algumas semanas pra pegar as coisas dele. A lista de tarefas deve estar em algum lugar aí na parede. É sua agora. Ah, ok. Eu já vi. Você vai ver que as suas tarefas, elas se limitam só a ficar por aqui mesmo, nessa região. Então não vá bisbilhotar os prédios do sul da ilha. E fique longe da ilha do norte. Tem uma ilha no norte? Sim, tem uma vila lá no norte. É onde fica a antiga vila de pescadores. Então eu vou ficar longe de qualquer merda abandonada. Eu acho que eu consigo lidar com isso. O bagulho continua tocando. Zoom. Ele não falou nada? Sharon? Sharon? Essa merda que você falou é onde eu nasci, Arthur. Ah, então você nasceu na merda, hein? Ou, espera, você não disse que o Payle foi abandonado? A ilha, no caso? É, nós não nos mudamos quando eu era pequena. Ninguém vive por lá faz uns 15 anos. Então fique longe disso, entendeu? Fique longe. É, eu entendi. A propósito, parece que tem uma tempestade chegando por aí. Então eu vou deixar o rádio ligado aqui o tempo todo agora. Essa é a única forma de entrar em contato com você? Sim, e esse rádio é velho, então tome cuidado. Você vai querer mais alguma coisa antes de eu sair? Pode ser um beijo de boa noite? Ha, vai sonhando, rapaz. Eu vou entrar em contato com você amanhã. Tende uma boa noite. Até mais. Você também. Até mais. Finalmente. Agora eu posso dormir. Tira essa mochila da costa, cara. Vamos dormir. Aí. Dião. Zoom. E como é que o cara consegue dormir com essa buzina, né? É, tá chovendo. Começou a tempestade. Olha o Arthur aí. Uou, o Shero não estava mentindo sobre aquela tempestade. Essas ondas devem ter mais de 10 metros. Bom, o boletim meteorológico está feito. Agora a última tarefa é reabastecer a buzina. Mas depois disso eu posso me preparar pra noite e esperar a tempestade passar. Tá bom. Olha que maneira esse local. Eu gosto de tempo nublado assim. Vamos lá então agora. Fique lá na buzina. Vamos descer. Vamos lá na buzina. Olha que diferente. Cenário assim de dia. Até pra checar melhor os bagulhos. E é um teleférico? É melhor eu não pegar essa coisa. Isso aqui vai me levar no norte, né? Ou no... Ah, na ilha abandonada. Mas ok. Vamos lá. Vou deixar isso pra depois. Pera aí. Cadê meu facão? Ah, tá aqui. Eu vou equipar ele. Colocou ele na mão. Não age, tô preparado, né? Vai que... Amigão. Não vai tentar nenhuma gracinha. Que diabos é isso? Amigão. Ó, meu Deus. Não está se movendo. O que aconteceu aqui? Eu preciso pedir ajuda no rádio. Ó, chegou a janta aqui, cara. Carne fresca. Eu anotei alguma coisa aqui no meu diário. Ó, meu Deus. Isso é como um pesadelo. Porque ele estava sem pele. Eu não vou pegar nessa merda. Eu preciso acordar. Ele acha que tá dormindo ainda. Vamos lá pedir ajuda. Vamos no rádio. Bom, pelo menos uma arma eu já tenho. Eu já consigo me defender. É legal jogar na pele de um personagem sem experiência nenhuma. Isso faz eu me sentir mais invulnerável. Isso contribui pro terror do jogo também. E... Ok. Vamos chamar aqui. Help, help. Mayday. Mayday. Eu tenho uma emergência. Ah, parece que queimou. Eu vou ter que reparar isso de algum jeito. Ah, ok. Ele tá falando aqui que ele vai pegar algumas ferramentas. Aquelas ferramentas que estão lá atrás. Lá perto do gerador. Pra ver se consigo aproveitar algumas peças lá. Vamos lá então. Alguma coisa no diário. Talvez eu possa encontrar algumas ferramentas naquela serraria. Ah, lá onde eu peguei o facão. Tá bom. Vamos ver. Primeiro bora pegar as ferramentas. E já tá escurecendo. E outro corpo? É outro corpo. Bom. Tem mais. Outro aqui. Eita. Tá na frente da câmera, amigo. Cheguei aqui. Ah, como é que eu vou pegar? Não consigo atravessar. Ah, dá sim. Passar por aqui. Minhas ferramentas. Agora é só voltar. E nada vai acontecer, né? Lá, 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 lá. Ninguém vai me pegar. Ah, não aconteceu nada. Talvez aconteça alguma coisa aqui. Tá mais escuro já. Não vai ter mais corpos. Quer ver? Não mais. É. Ei. É como vários peixes encalhados. Olha aí. Dá nem pra andar direito aqui. Bom. Tá. Passa por aqui. O local onde eu quebrei o cadeado. A encerraria fica aqui, ó. Aqui mesmo. Tá. O que é que eu posso usar aqui? Aqui, ó. Boa. Não sei como isso não queimou, né? Até agora. Mas, enfim. Vai servir. Agora ou vai ter mais corpos. Ou vai ter algum bicho querendo me matar no caminho. Alguém vai levantar aqui. Quer ver? Vamos lá. Alô? Seus sem peles. Como é que vocês estão? Acho que não vou levantar não, por enquanto. Não tem muito que eu posso fazer também, não. Só tem um facão. Ok. Tô chegando aqui. Aproveitar e salvar o jogo. Ok. Vamos lá. Vou dar um jeito nisso aqui. Trabalho elétrico. Ótimo. Isso. Está funcionando. Sharon, você está aí? Responda. Arthur, você consegue me ouvir? Eu preciso de ajuda. É uma emergência. O que está acontecendo? Pessoas. Lá na praia. Elas estão mortas. Eu não sei o que fazer. Você pode repetir, Arthur. Ah, a transmissão tá ruim. Ela não tá entendendo. Apenas mande ajuda. Arthur, tente se comunicar comigo nas docas. Na estação dos guardas... É o quê? Eu não estou entendendo. Eu acho que ela quer dizer lá na... Na primeira casinha que eu encontrei no jogo. Oh. De novo. Droga. Alguém cortou a energia. O que diabos está acontecendo? Chegou. Os sem pele. É vocês? Sem pele? Vocês querem tirar a minha pele também? Mano, não estou vendo nada. Que câmera é essa? Vou jogar assim. Oi. Alô? E não vem ele. Sem skin. Então... Ah, eu errei. Sai de mim. Sai. Toma. Ah, levei umas porradas ainda. Não sei se tem botão de defender, mas... Eu acho que ele morreu. Deixa eu ver. Eu não sei onde é que fica a minha vida. Mas eu vou usar aqui pra garantir. Ah, tá. É a barrinha ali em cima. A névoa lá de cima identifica a minha vida. Como é que eu saio daqui mesmo? Ah, entrou no banheiro. Eu saio aqui. Espero que não tenha nenhum sem pele aqui. Alô? Alô? Alô sem pele? Não. Eu tenho que voltar tudo agora. Ah! Puta! Sai, 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 sai. Pra que eu fui inventar de ir ali? Oh! Eu não salvei o jogo. Sai! Tá todo mundo vivo aqui. Quer dizer... Eu não sei se são mortos vivos, mas... Eles são rápidos até. Eles descem a escada? Eles descem. Mas vem eles. Tá... Tá, peraí, peraí, peraí. Dá pra pausar o... Nossa, eu tomei várias porradas. Nossa, tem que voltar tudo, cara. Eu vou... Opa, opa! Eu vou usar mais uma vida aqui pra garantir. Aí. Sai! Sai de mim. Sai, sai, sai. Ah, tomei outra porrada. Corre, corre. Não dá pra enfrentar tudo isso, não. Só com um facão, não. Sai de mim. Eu não sei se tô indo certo. Tá, agora pra cá. Olha aí! Olha o tanto de bicho vindo. Olha que legal. Estou roubando. Tá. Ele veio mais um aqui. Corre, corre. Vai ter que subir aqui. É isso? É. Sobe, sobe, sobe. Rápido. Vai, vai. Como é que eles tão vindo? Correu, correu, correu. Agora passa por cima da ponte. E a ponte... Ah! Com licença. Sai! Não... Ah, agora já era, mano. Sai, sai de mim. Sai! Olha. Ó, a ponte vai cair. Todo mundo vai morrer. Sai, sai da minha frente. Sai! Vai que dá pra passar. Não, eu derrubei um. Na verdade, todo mundo caiu. Era pra isso acontecer? Fim de jogo? É, fim de jogo. Legal que eu consegui derrubar um com o meu facão. No fim das contas, eu não consegui me comunicar mais com a mulher. Eu acho difícil o Arthur ter sobrevivido a isso. Tudo indica que no jogo, mesmo quando o jogo sair, eu vou jogar com a mulher. E ela tem um animal de estimação, né? O Sam. Mas então tá lá. Bem cativante o jogo. Muito potencial. Gostei, não esperava esse final aí. Dá pra ver que ele é bem inspirado em outros jogos também. Mas então tá lá. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado. E até mais. Até o próximo aí.